Então eu vou projetar para vocês os slides. Sigam as orientações e tudo no final vai ser uma maravilha. No final vocês vão entender as atividades, vão entender o retorno que precisam dar e vão entender aquilo que a gente precisa identificar principalmente, que é o objetivo principal, os elementos da narrativa em um conto de assombração. Tudo bem? Então vamos lá. Apresentação do projeto Contos de Assombração. Professor Ivan, professora Sandra, vocês lembram das nossas leituras iniciais e eu vou retomar com vocês as etapas do projeto. Bem rapidamente, vocês já conhecem, só para refrescar a memória. Bom, a etapa 1 é a roda de conversa. É aquele momento em que a gente fala sobre o gênero Contos de Assombração. A etapa 2, a gente conhece as etapas todas do projeto, as atividades e coloca aquele quadro organizacional do projeto. Vocês se lembram do quadro? Então, a etapa 3 são as leituras compartilhadas. As leituras que nós realizamos de alguns contos e alguns estudos em cima dessa leitura. É onde a gente aprende como é que é feita a construção desse tipo de narrativa, desse gênero tão instigante. Como é que eu construo? Quais são os elementos principais da narrativa para construir um bom conto? E é fundamental essa etapa para chegar na etapa 4, que é a etapa de produzir, revisar, adequar um conto de assombração. Então, o nosso produto final é construir, produzir um conto de autoria, um conto de assombração escrito por cada um de vocês. Mas antes, a gente tem que caprichar na etapa 3 para ter repertório. O nosso ponto aqui da aula de hoje é construir o esquema gráfico com os elementos da narrativa. O que a gente vai fazer agora é apresentar para vocês quais são os elementos de uma narrativa. Então, aquilo que eu falei, prestem o máximo de atenção agora. Esses slides serão disponibilizados para vocês após a aula e vocês irão perceber e analisar o conto com um outro olhar. Então, eu tenho aqui o enredo que é formado pelo quê? Situação inicial, aquilo que normalmente a gente encontra na introdução, conflito, clímax, desfecho, espaço, tempo, personagens e suas características. Tudo isso eu tenho no processo de construção de um conto de assombração. O que seria, então, a situação inicial? A situação inicial é quando o autor apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente, logo na introdução. Aí nós temos o conflito. O acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Nesse momento, gente, é assim, tem uma estabilidade na história. Acontece alguma coisa que vai exigir a ação do personagem, tá? Em seguida, temos o clímax. O que é o clímax? Depois de diversas ações dos personagens, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção. Uma espécie de encruzilhada literária que exige uma decisão ou um desfecho. Sabe quando você assiste um filme e tá quase descobrindo a quem foi que matou o fulano ou o ciclano? Tá quase, são várias pistas que tá levando a um culpado em comum? Esse é o clímax. Não chegou a resolver, mas tá bem perto de resolver. Isso a gente encontra na produção textual do conto de assombração. Aí nós temos o desfecho. É a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. É o caminho para chegar no final da história. Bom, fora isso, temos também o espaço, que é o lugar em que a narrativa acontece. Ele é importante não só para situar o leitor, quanto ao local, mas principalmente para contribuir para a elaboração dos personagens. Afinal, o espaço onde as pessoas, mesmo que fictícias, vivem, interfere na sua aparência, na sua vestimenta, nos costumes, oportunidades, atividades e até mesmo a sua personalidade. Então, quando a gente pensa num espaço em que a história vai acontecer, a gente também está caracterizando ou interferindo, de alguma forma, no tipo do personagem que vai participar daquele espaço. Oi, Ivan. Por exemplo, o cenário que você tá aí de fundo, né? Que você apareceu, né? Exatamente. Por exemplo, tem um cenário aqui atrás. O cenário já tem a ver com a aparência, se você olhar bem assim, ó, pra mim, a aparência, né? Então, uma coisa leva a outra, é um molde, né? É a mesma coisa que você construir uma história que acontece no interior de São Paulo e uma história que acontece na capital de São Paulo. A dinâmica das pessoas, os costumes, os hábitos, o jeito até de se vestir, também interfere nisso, tá? Aí tem a parte do tempo. O tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações e pode ser dividido em cronológico, que está relacionado à passagem das horas, dos dias, dos meses e dos anos. Ou psicológico, está relacionado às lembranças da personagem e aos sentimentos vivenciados por ele. Essa parte é fundamental, a parte cronológica e psicológica, a gente consegue identificar bem claramente quando a gente está lendo um texto. E isso é importante quando você pensa em produzir o seu próprio texto. Que tipo de tempo você vai utilizar? O psicológico, o cronológico ou os dois? É uma decisão importante porque vai enriquecer mais ou não a sua história. Ainda sobre o tempo. Assim como o espaço, o tempo é muito importante para definir características das personagens, principalmente as psicológicas. Afinal, pessoas que vivem em épocas diferentes costumam ter visões de mundo, atitudes, pensamentos e situações também diferentes. E quando vocês estão acompanhando, lendo um conto de assombração, nós começamos a imaginar, então, nossa, o que será? O que acontecia naquela época, naquele tempo? Será que é um tempo mais antigo? Que ano será que aconteceu essa história? O pensamento do personagem? Então, tudo isso faz parte dos elementos dos contos de assombração. Bom, sobre o narrador, tem alguns tipos de narrador. Sempre que existe uma narrativa, a história é contada por alguém. Esse é o papel do narrador. Ele pode relatar os fatos a partir de perspectivas diferentes, o que pode transformá-lo em um personagem, um observador ou ser uniciente. que a gente entenda as diferenças. Narrador-personagem. Neste caso, o narrador participa da história. E por isso, o texto é escrito em primeira pessoa do singular ou plural. Então, ele se coloca dentro da história. Por exemplo, eu estava em uma casa abandonada, ou nós estávamos em um acampamento. Então, o personagem, ele narra a história, mas ele também participa. E, normalmente, se escreve, quando ele dá a dica no singular ou no plural, eu, nós, ele indica o quê? Que o narrador está contando a história na primeira pessoa. Ou seja, ele está participando da história. Aí, nós temos também o narrador observador. De um narrador não participar da história. Ele observa a situação de fora, o que faz o texto ser escrito em terceira pessoa. Então, ele vai contar a história de alguém. Então, ele vai se referir usando ele, ela, eles ou elas. E aí, nós temos um nome aí diferente. O narrador onisciente. É aquele que sabe de todos os fatos, mesmo que não participe da história. Sua compreensão costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos dos personagens, como se tivesse um conhecimento sobrenatural. Então, ele sabe até da parte psicológica do personagem. Se o personagem, ele está triste, se ele está alegre, se ele está com raiva. Isso nós podemos observar muito até nos textos de teatro, que nós vamos ver mais para frente. E também temos tipos diferentes de personagens, que são os seres reais ou fictícios que participam da história. Como a literatura é criativa, pode ser uma pessoa, um animal, um ser mitológico ou fantástico, um objeto personificado ou até mesmo um sentimento. Os protagonistas, que são destaques da narrativa, ocupam o lugar principal da história. Então, são aqueles personagens principais. Vamos encontrar os antagonistas. São os adversários dos protagonistas, aqueles que vão criar ou alimentar o conflito, dificultando a vida dos principais. Então, eu tenho lá o protagonista e eu tenho o antagonista, que ele vai criar esse conflito. E temos os personagens secundários, que não são aqueles personagens tão importantes, mas que também fazem parte da história. São menos importantes na história, mas que, de alguma forma, contribuem para a sequência de fatos do enredo. Então, por exemplo, em uma história, eu tenho lá o personagem principal, eu tenho uma garota, aí eu tenho um tio ruim, que é o antagonista dessa garota, e eu tenho uma empregada na casa, que é aí outras pessoas, um jardineiro, que são os personagens secundários. Agora, vamos apresentar para vocês alguns exemplos dos elementos da narrativa. Então, prestem bem atenção, é só um exemplo de como eu identifico em uma história, de exemplo, elementos da narrativa. Então, de novo, apenas como exemplo, vamos pensar em uma possibilidade. Eu tenho uma situação inicial, qual seria? Um rapaz e uma namorada estão apaixonados. Essa é a situação inicial. Depois, eu tenho um conflito. Um dia, ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Esse é o conflito. Depois, eu tenho um desenvolvimento, que é a parte mais comprida. Ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação. Ele confronta o verdadeiro vilão em um encontro elitrizante. Então, ele descobre quem causou o desaparecimento da namorada. Esse é o ponto máximo. Chegou no clímax. O ponto principal. O rapaz consegue provar sua inocência e recuperar a namorada mantida em cativeiro. Esse é o final da história. O desfecho. Ok? Então, é esse exercício que nós iremos realizar agora com o conto A Velha de um Olho Só. Tá? Vamos analisar trecho a trecho, identificando os elementos da narrativa. Quando eu consigo identificar os elementos da narrativa em um conto, eu consigo compreender melhor como é que ele foi pensado, planejado e construído. Isso me ajudará a construir o meu próprio conto. Porque toda a produção de um conto, antes temos que fazer o quê? Um planejamento de toda a história, antes de sair escrevendo a história. Depois que eu faço o planejamento, eu faço construir a história. Então, nesse caso ainda, fictício, ainda teríamos vários personagens. O rapaz e a namorada seriam os protagonistas. O vilão, o antagonista. E os outros secundários podem ser policiais, familiares, etc. Esse é um esquema gráfico exemplo. Prestem atenção no esquema gráfico do conto A Velha de Um Olho Só. Aqui, eu tenho o título. Então, a primeira coisa que eu coloco no meu esquema gráfico é o título. De um lado, eu vou puxar uma ligação com relação à história, porque tudo está ligado à história, e eu vou colocar como personagem. que eu posso ter o personagem ou que pode ser o protagonista, e aí eu cito as características dele. Eu posso ter o antagonista e as características do antagonista, e os personagens secundários, também as suas características. Ou até mais de um personagem antagonista, ou mais de um personagem protagonista. Eu tenho também a parte do enredo. O enredo, ele é formado por situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Quando eu coloco a situação inicial, eu vou falar o que acontece que me caracteriza uma situação inicial. Eu vou contar isso. Eu não vou retirar do texto um pedaço dele para colocar aqui. Eu só vou falar, olha, a situação inicial é essa, assim como mostramos no exemplo. O rapaz conhece a moça, eles são os namorados, é uma situação inicial que é normalmente encontrada na introdução. O conflito é quando tem algo grave que acontece e precisa ser solucionado. O clímax, quando está quase encontrando a solução, está prestes a revelar. E o leitor é levado a isso. E o desfecho é quando mostra a solução do clímax, a solução, aliás, do conflito. Eu também tenho a questão do tempo, que eu tenho que colocar no meu planejamento, se eu vou usar o tempo cronológico, o tempo psicológico, ou seja, se o tempo é em forma de horas, dias, meses, anos, ou também se o tempo será psicológico, no sentido de lembranças do que aconteceu no passado dentro da história. E o espaço, local onde acontece a história, a ambientação, não só se é uma casa, ou, além disso também, o tipo de imobília que tem na casa, tudo isso caracteriza o espaço. Então, esse é o esquema gráfico de uma história, esse é um exemplo, nós iremos fazer posteriormente a análise do conto A Velha de Um Olho Só e os elementos da narrativa que encontraremos no conto. Vocês já leram o conto, foi importante a leitura prévia, por quê? Porque agora, lendo com mais cuidado, eu vou ler analisando todas essas características do conto. Eu vou analisar em que parte eu posso dizer que aparece um pouco do tempo, um pouco do espaço, um pouco do enredo, a parte que ele mostra as características de personagens, tudo isso agora tendo esse olhar geral do esquema gráfico na leitura do conto, uma leitura mais cuidadosa, analisando isso. No momento em que aparece a situação inicial, qual é o clímax, qual é o desfecho, como que ele apresenta os personagens, quais as características que ele mostra dos personagens, o espaço, o tempo, enfim. E aí e aí e aí e aí